Nós estamos aqui no Mirante da Maranhada, onde nesse momento está acontecendo o lançamento da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Nesse momento, o coordenador da atenção, da rede de atenção psicossocial do município, Luiz Fernando está fazendo aqui uma reflexão. Senhor, tu não te importas que eu fico sozinho cuidando da casa, enquanto que Maria fica aqui só aos teus pés? Aí Jesus respirou assim, eu acho que ele respirou, né? Então enquanto a mãe da gente também, a gente vai reclamar do irmão e a mãe respira fundo assim, não sabe se briga, não sabe se fala alguma coisa, né? Se Jesus respirou, olhou pra ele e disse assim, Marta, Marta. Quando a mãe da gente chama a gente duas vezes pelo nome, é complicado, né? Tem alguma coisa que vem por aí. E ele disse, Marta, Marta, tu andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, não lhe será tirada. Olha o que Jesus disse pra Marta. Tu andas muito preocupada e inquieta. Tudo que a gente vir, a gente tá o tempo todo preocupado com o trabalho, com o tempo, com o prazer, com o que vamos ter, a roupa que a gente vai vestir. A gente quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem tempo pra si, não tem tempo pra família, não tem tempo pra Deus. Não cuida de si. Jesus também tá dizendo isso pra nós hoje. Pelo nosso nome, Rita, Talmi, Arthur, Itaciano, Maria, José, Fernando. Vocês andam muito preocupados, agitados, inquietos com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E Jesus tava falando da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. A vida é necessária. Deus é muito necessário. E precisamos ter tempo pra falar com Ele. Nesse mundo agitado que vivemos. Nesse mundo agitado que não tem nos adoecido. Que tem deixado vazios em nós, porque a gente quer compensar os nossos vazios com tudo. Hoje é uma palavra de alerta ao nosso coração. Temos andado assim. Vamos também, como Maria, escolher a boa parte. Jesus diz, não lhe será tirado. E o mais bonito é que tem outro evangelho que fala delas duas. Que é quando Lázaro morre. Quando Jesus vai chegando, Marta correu. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus olha, mas ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, um dia. Na ressurreição dos mortos. Ela diz, não. Eu sou a ressurreição e a vida. E cadê Maria? Maria ficou, ó, caladinha no silêncio dela. Por quê? Porque ela tinha escutado a palavra que Jesus havia pregado. Ela tinha guardado no coração. Tá vendo a diferença de você cuidar do coração, cuidar da fé, cuidar da vida, cuidar da espiritualidade. Colocando Deus em primeiro lugar, diferente de Marta. Então que possamos hoje pensar um pouquinho nisso. Como temos vivido a nossa vida. Se temos levado Deus pra nossa casa. Temos levado Deus pra nossa família. Isso também ajuda. Nesse mundo que nós temos vivido do vazio. Em que as pessoas têm perdido até a fé. E perder a fé é perder a esperança. Essa palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que não se vê. E a certeza daquilo que não se vê é a esperança que há no nosso coração. De perceber que talvez hoje não foi bom. Amanhã pode ser melhor. Que não deu certo aqui, mas pode dar certo ali. Claro. Nem tudo vai ser espiritualidade. Nem tudo a oração vai resolver. Mas ela ajuda muito. Ela transforma também muito. Preenche vazios muito também. Então que possamos, no nosso tempo, ter um tempinho também pra Deus. Vamos dar as mãos aqui uns aos outros nesse momento. Nesse momento, vamos puxar um pouquinho os nossos olhos. Deus, eu não sei como é que está a tua vida, como está o teu coração, como tem estado tua casa, tua família. Eu te convido de olhos fechados, de cabeça curvada, pra ser entregando pra Deus. Talvez até até hoje tenha faltado. Talvez até aqui você vai pedir pra Jesus hoje. Entregando aí na tua vida as tuas preocupações. Entregando pra Jesus os teus meios, as tuas angústias, os vazios. E pegar pra Jesus que é o sol que ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. Ilumina as trevas que muitas vezes nós nos encontramos. Tem dias que está tão lubado. Tem dias que estão tão escuros. Tão sombrios. Mas Jesus é esse raio de luz que vai irradiando o nosso coração, o nosso pensamento. Vai nos fazendo perceber que a gente pode sim ser feliz. A gente pode sim vencer os nossos problemas. A gente pode sim vencer as nossas dificuldades. E pega bem também tua casa, alguém da tua família. Que talvez esteja precisando hoje dessa força, dessa luz. Desse ar de vida que vem de Jesus.